Se o perfume me recordar, troque de marca, mãos demais Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração vai me enxergar, vai te deixar bloco de saudade Loca de saudade, o coração vai me desejar, vai te deixar bloco de saudade Loca de saudade, eu quero ver ela, se vai poder trocar de coração Se eu não me lembrar, troque de marca, não passe lá Se o filme me recordar, troque o canal, é só desligar Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração vai me enxergar, vai te deixar bloco de saudade Loca de saudade, o coração vai me desejar, vai te deixar bloco de saudade Loca de saudade, louca de saudade Loca de saudade, eu quero ver ela, então Se vai poder trocar, eu quero ver ela, então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração vai me enxergar, vai te deixar bloco de saudade Loca de saudade, coração vai me desejar E se deixa bloco de saudade, loca de saudade Loca de saudade, eu quero ver ela, então Se vai poder trocar, eu quero ver ela, então Se vai poder trocar de coração Quero ver ela, então